Quase 70 armas de fogo e uma quantidade de munições foram encaminhadas ao Exército Brasileiro para destruição. Aí ó, o encaminhamento foi realizado pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhoaçu em cumprimento a uma ordem judicial expedida pela comarca da cidade de Lajinha, conforme uma lei federal de 2003, armas de fogo apreendidas após a elaboração de um laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, que é a investigação, serão então encaminhadas pelo juiz, na verdade é juízo, a gente fala juízo, mas é o juízo competente ao comando do Exército para destruição. A ação foi coordenada pelos delegados Felipe Ornelas e Henrique Matheus Rabelo e pelos investigadores Marlon e Bruno da Delegacia de Manhoaçu. Olha lá a quantidade de armas, tudo destruído, Lamonê. É, encaminhado pelo Exército para destruição. Curioso, né, que as armas, né, quando são armas, poderiam ser usadas até para combater o próprio crime, né, mas aí são destruídas. Aí as armas que chegam para as forças de segurança são armas novas, né, novos armamentos. Tá aí a destruição, Manhoaçu, ordem para Manhoaçu, 69 armas destruídas. Manhoaçu, né.